Item de número 5, processo 48.500.005156-2016-48. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017. Relator, diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A Coelba é a concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 5,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual de 6,6 bilhões de reais. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Coelba foram ajudadas em média em 10,73%, sendo 10,64% para os consumidores em alta tensão e 10,76% para os consumidores em baixa tensão. Em 10 de abril de 2017, foi concedido eliminar aos consumidores da Abrafe, barra Abididro, Abrafe, no âmbito do processo 010-010-552-48.2017.401-3.400, na quinta vara federal, determinando a suspensão do pagamento da parcela de remuneração da tarifa do sistema de distribuição, a TURST, calculada sobre os bens reversíveis, ainda não amortizados e nem depreciados, ativos de transmissão nos termos da portaria M620. A superintendência de gestão tarifária CET, através da nota técnica 90, em 11 de abril de 2017, consolidou o cálculo do reajuste da Coelba. Em 12 de abril de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Coelba as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. É o relatório. A sentação oral será feita pelo senhor Fabiano Carvalho, a quem convido à tribuna. Bom, com relação à Coelba, se repete esse mesmo item já comentado para a COZERN, só complementando que nós fazemos um pedido, geralmente de ampliação, pode ser de redução também, mas normalmente de ampliação dos montantes de uso do sistema de transmissão e nem sempre é possível. Então, eventualmente, a resposta e o ANS, de fato, demandam tempo para interagir com as transmissoras e verificar se é possível aquele aumento. A redução também tem um regramento, não pode ser uma redução muito grande, tem um percentual. E, eventualmente, o que a gente pede não é o que vem a ser atendido. Então, não necessariamente seja exatamente igual ao que a gente pediu, mas vai na mesma direção. Se é uma ampliação, a gente pediu 10, eventualmente vem uma ampliação menor, de 7, por exemplo. Bom, mas o caso da Coelba e o assunto que a gente gostaria de apresentar é sobre as recontabilizações no mercado de curto prazo. Então, desde o reajuste de 2016 da Coelba, que nós solicitamos a consideração de dois casos relevantes de recontabilização no mercado de curto prazo e que são anteriores à competência de janeiro de 2015. Eles juntos totalizam 119 milhões, dos quais cerca de 87 milhões deveriam ser repassados às tarifas. Então, são variações do requisito de compra de energia da Coelba, em função dessas recontabilizações. São dois casos, um de Matatu, subestação 69KV, e outro de Zebu 2, também uma subestação. No PRORET, ficou resolvido que as recontabilizações, a partir de janeiro de 2015, seriam reconhecidas automaticamente. Mas casos anteriores a janeiro de 2015, como esse, seriam tratados de forma específica quando for demonstrado que é um valor relevante. Então, isso já ficou consignado no PRORET. E no reajuste da Coelba de 2016, esses dois casos já foram julgados relevantes, inclusive foi incluído na tarifa, no processo tarifário do reajuste passado, um valor de 28,4 milhões. Não foi o valor total, porque se observou o que já havia sido efetivamente liquidado até fevereiro de 2016. Então, daqueles 119 milhões, apenas uma parte havia sido liquidada até fevereiro de 2016. E logo depois, nos meses seguintes, hoje já foi totalmente liquidado. Então, inclusive no voto do reajuste da Coelba, foi informado que a SGT estaria analisando um possível recálculo geral. Foi aberto um processo específico. E esse processo, na reunião de diretoria anterior, foi aberto uma audiência pública, exatamente com essa proposta da SGT, de um recálculo geral, independente dos casos serem mais ou menos relevantes, anteriores a janeiro de 2015. Então, o que a gente pleiteia, que há exemplo do reajuste passado e até reforçado por essa audiência pública, ainda que não finalizada, mas o PRORET já prevê que casos relevantes, e o caso da Coelba já foi julgado relevante, então seja feito o complemento dos valores que foram pagos, liquidados pela Coelba, logo após fevereiro. Então, seria um complemento ao que já foi reconhecido no reajuste anterior. Então, aqui a cronologia, basicamente mostrando que até abril, já foi, desculpa, até maio, já foi praticamente recontabilizado todos esses dois casos. Isso, por motivo operacional, a CC faz em parcelas. Então, hoje já está absolutamente quitado, e por questões até de caixa da companhia, como ela já pagou, aquela parcela que é referente ao consumidor, que seja incorporada agora nesse processo tarifário. Ok? Era isso. Muito obrigado. O reajuste tarifário da Coelba conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3%, sendo 3,5% referente aos consumidores de alta tensão e 2,77% referente aos consumidores de baixa tensão. Esse valor decorre da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação de 12 meses, levou a 2,47%, e também levando em conta a redução de 3,39% no atual reajuste, além da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo anterior, que corresponde a menos 2,86%. O gráfico 1 apresenta o suíte de custos que levaram a esse efeito médio. Primeiro, nós verificamos uma redução de menos 1,25% de encargos censitoriais, um aumento de 3,69% de custos da transmissão, uma redução de menos 0,66% com os custos com aquisição de energia, a distribuição, um aumento de 0,7%, componente financeiro de 4,12% e uma efeita retirada de financeiro de menos 3,6%. Por isso, levou a efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 3%. Na tabela 2, nós temos os principais itens que levaram a esse custo. Primeiro, a parcela A, em cargos de transmissão mais energia, com a variação de 2,72%. Teve uma participação de 1,77% no reajuste. Em cargos setoriais, uma variação negativa de menos 8,63%, com a participação de menos 1,25%. Custo da transmissão, uma variação considerável de 111,39%. Isso leva a um impacto de 3,69% no reajuste. Custo com aquisição de energia negativo, menos 1,39%. Também negativo a composição no reajuste, menos 0,66%. A parcela B teve um custo positivo de 2,01%, levando a 0,70%. Portanto, o IRT, considerando o IRT 2016, foi de 2,47%. Nos componentes financeiros, o processo atual leva a uma variação positiva de 4,12%. O efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, menos 3,60%. Isso dá aquele efeito médio já citado de 3,13%. Efeito percebido pelo consumidor. A parcela A representa 65,36% do custo da concessionária. O seu incremento representou 1,77% do reajuste. O encargos setoriais foi reduzido em menos 8,63%. Isso tem um efeito médio tarifário de menos 1,25%. Houve a redução da CDE uso. Essa redução, conforme a resolução 2.204, contribuiu para um efeito médio de menos 0,48% de encargos de serviço de sistema e energia de reserva. Isso corresponde a uma variação de menos 0,81%. O valor da custo da transmissão de 111,39%. Isso corresponde a um efeito médio de 3,69%. Esse valor é uma estimativa de encargo de uso da rede básica de fronteira, proporcional aos encargos calculados para aplicação das tarifas vigentes e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito da TUS de rede básica, TUS fronteira, que ocorrerá em julho de 2017. Em face da decisão judicial limiar, exarada em 10 de abril de 2017, e por não se conhecer quais associados entraram nessa causa, integra a ação da ECGT, recalculou os valores das tarifas de previsão constantes do anexo 1 da resolução normativa 762, de fevereiro de 2017, a fim de ajustá-los à determinação judicial e possibilitar a exclusão da componente de remuneração dos processos tarifários das respectivas concessionárias de atribuição. O custo da componente de energia tem uma avaliação negativa de 1,39%, e no gráfico 2, nós temos uma apresentação dos custos de aquisição de energia do mix da concessionária. A parcela B representa 34,64%, seu incremento corresponde a 0,70% do total do efeito médio. Para a atualização na parcela B, considerou-se a avaliação acumulada de abril de 2016 a março de 2017, considerando essa avaliação pelo IGPM de 4,86%, quando sobretaída do fator X de 2,84%. Para o cálculo dos componentes P, D e T, corresponde a 0,84% e 2%, respectivamente. Já o componente Q do fator X, quando aplicado a atualização na parcela B, chegou-se a um valor de 0%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição, o 3 sem tributo, o 4 com tributo. Quando consideramos o gráfico 4, percebemos que o custo da distribuição representa 25,7%, o custo de energia 32,4%, o custo da transmissão 5,1%, em cargos setoriais 11,1% e tributos 25,7%. Portanto, em cargos setoriais de baixa tributo, tem uma avaliação de 36,8%. É o maior custo, quando comparado com os demais custos. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira amarela e vermelha e do repasse das contas bandeiras no período que contribuiu, para que a tarifa da Coelba não sofresse um aumento adicional médio de menos 2,61%. E a tabela 4 apresenta os componentes financeiros, que dá uma avaliação de 4,12%. A Coelba pleiteou o componente financeiro no valor de R$ 231.730,27, a título de recomposição da receita de TUSD, que a concessão ainda deixou de faturar devido ao sistema de compensação de energia elétrica de micro e minigeração distribuída, do que trata a Resolução 482. Cabe esclarecer que não há previsão regulamentar para a consideração desse tipo de repasse às tarifas por meios de componente financeiro, seja na Resolução 482, que disciplina a matéria, seja no submódulo 4.4 do PRORETE, que define de forma exaustiva os demais componentes financeiros passíveis de inclusão nos processos tarifários. Sobre essa questão, é importante destacar que, no voto que motivou a resolução normativa R$ 6.87, de 2015, a qual introduzi alterações na R$ 482, foi expresso o entendimento de que, devido ao reduzido número de conexões estimadas até 2019, o impacto econômico relativo à participação de micro e minigeração ainda não é relevante. Não obstante, será dado foco nesse aspecto em uma nova revisão da norma a ser realizada em 31 de dezembro de 2019. Assim, diante da ausência de amparo regulamentar, entende-se que deva ser negado o pleito apresentado pela COELBA de recomposição de suposta perda da receita de tubos decorrente do sistema de compensação de energia elétrica de micro e minigeração distribuída. A COELBA também solicitou reconhecimento de efeitos financeiros das recontabilizações das recontabilizações de requisitos de energia, carga, que foram cobradas, decididas ou processadas pela CCR, referentes a períodos anteriores a janeiro de 2015, cujos impactos recaíram sobre os saldos da CVA e da energia e de sobrecontração barra de posição, aprovados nos processos tarifrados de 2013, 2014 e 2015. Em relação ao tema, em 11 de julho de 2017, foi aberta a audiência pública 014, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise dos efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações na CCE anteriores a janeiro de 2015. Entretanto, a exemplo do que foi feito no reajuste da COELBA do ano anterior, solicitou a ter que simulasse a situação da distribuidora, considerando os efeitos da recontabilização da carga realizada pelo CCE, que afetaram competências compreendidas entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014. O valor resultante está sendo considerado, de forma provisória, como componente financeiro do atual reajuste tarifário, estará sujeito a ajustes no próximo processo tarifário da concessionária, conforme critérios a serem definidos na referência da audiência pública. Ademais, destaca-se que está sendo revertido o valor considerado a título de previsão do reajuste tarifário de 2016. Esses dois componentes financeiros combinados, no valor de R$ 50.037.617,83, contribuíram com um efeito médio tarifário médio de 0,73%. Destaca-se que, abaixo, que as variações da tarefa B1, da mesma forma, é um gráfico semelhante ao que nós apresentamos anteriormente referente à COSERN. O comportamento da tarifa se mantém basicamente equivalente com valores abaixo da GPM, da curva de GPM e IPCA, e o valor absoluto da tarifa da COSERN corresponde a R$ 442,51,00 por megote hora. Com relação à CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras, a COSERN será de R$ 38.958.816,26,00, isso compreendendo para o valor previsto de abril de 2016 a março de 2017. Diante do exposto, que consta no processo 48.500.005156, barra 2016-148, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da COELBA, avivorar a partir de 22 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3%, sendo 3,5% para os consumidores em alta tensão e 2,77% para os consumidores em alta tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD, as tarifas de energia elétrica TE, aplicadas aos consumidores e usuários da COELBA, estabelecer o valor da receita no alvo referente das instalações classificadas como DIT e DIT exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do ESS e ER e homologar em valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pelo Eletrobras, a COELBA de moda custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COELBA, companhia de eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3%, sendo de 3,5% para os consumidores em alta tensão e 2,77% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicáveis aos consumidores do ar da COELBA. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da COELBA de modo a custear a descontos retirada da estrutura tarifária. Próximo item.